Pai do Senhor Jesus, uma ótima semana a todos. Eu quero falar um pouco sobre administração, sobre vida financeira. Apesar dos cristãos não gostarem muito de falar, preferem falar sobre a falta de dinheiro ou reclamar para Deus a respeito de dinheiro. Mas hoje vamos quebrar esse protocolo e falar um pouquinho sobre administração e o conselho que José dá a faraó do Egito. Em Gênesis 41 e Gênesis 42, o faraó tem um sonho e chama todos os intérpretes, todos os magos, os adivinhadores para interpretar esse sonho aí. E ninguém consegue interpretar esse sonho. E um dos seus copeiros lembra de José, que interpretou o sonho dele na cadeia e o faraó manda chamar José. E José fala a respeito daquele sonho que seria sete vacas gordas e sete espigas grandes, sete vacas magras e sete espigas mirrada. E as magras comem as gordas. E José fala, serão sete anos de fartura e depois sete anos de fome, de escassez. O conselho que eu dou é o quê? Coloque governantes sobre o povo e pegue a quinta parte para a provisão, para que no tempo da escassez o Egito tenha como suprir o teu povo. E o conselho que José deu para aquele faraó pareceu bem bom aos olhos dele. E ele coloca José como governador do Egito. E esse conselho também é para quem? Para mim e para você. Como é que nós temos administrado os nossos recursos? Como é que nós temos sido senhores da nossa vida financeira ou servos do nosso dinheiro? A Bíblia vai dizer e dá esse conselho para nós ter uma reserva para o dia da diversidade. Às vezes nós não entendemos o tempo que nós estamos passando. Às vezes nós estamos passando um tempo bom, que nós venhamos guardar uma provisão para quando vem um tempo ruim ou uma emergência, nós ter como suprir, se manter. E do mesmo jeito, se nós estamos passando pelo tempo de escassez, que nós não venhamos ficar gastando à toa, mas que nós venhamos administrar o nosso dinheiro com uma forma sábia. Que tempo é que eu e você temos vivido? Se é tempo de escassez, que nós venhamos administrar, usar e comprar só o que for necessário. Não viver uma vida de ostentação. Em Provérbios 6, do 6 ao 11, também vai falar a respeito da formiga. Vai ter com ela, com a formiga, preguiçoso. Deus repara no seu caminho, como eles não têm chefe, não têm governador e nem supervisor. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita, junta o seu alimento. E quando vier o dia da pobreza, quando vier o dia da escassez, eles não, eles surpreenderá como um assaltante. E a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então quem é tolo, ele faz o contrário. Não guarda uma provisão, mas quem é sábio, ele vai e aprende com a formiga a guardar no verão, no tempo de bonanza, para que no tempo de escassez, eles venham ter o que se alimentar. Será que você temos administrado bem os nossos recursos? Nós só temos vivido em dívidas, em bolas de neve de dívidas, não conseguimos sair. O conselho para nós é o quê? Sabemos entender qual tempo nós estamos passando e tentar ajuntar, tirar uma parte do nosso recurso, uma provisão para o dia, para o dia mau. Porque o dia mau chega sobre a vida de todo mundo. Mas quem é sábio, ele, quem é prudente, ele guarda recurso para quando chegar o imprevisto, ele tenha onde socorrer. Que nós venhamos, não venhamos colocar a nossa força, a nossa confiança no dinheiro, mas que nós venhamos saber o quê? Administrar. Para quando precisarmos, nós sermos senhores da nossa finança. E ter onde buscar esse socorro na nossa provisão. Não deixarmos ser senhores, porque muitas vezes o amor é o dinheiro, é a raiz de todo o mal. Não é o dinheiro em si. Mas se nós supermos administrar bem o nosso recurso, Deus vai nos abençoar. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Será que ele tem sido meu e seu senhor? Nós venhamos ficar com essa dica e aprender. Aprender com a formiga, aprender com o José, e colocar em prática sobre a minha e a sua vida. Esse é o conselho para mim, e esse é o conselho para você. Que Deus abençoe e a paz de Senhor Jesus.